Em Teresina, capital do Piauí, pagãos de várias tradições se reuniram para debater estratégias e metas para a implantação da primeira Vila Pagã do Brasil, que deverá ser instalada no município de Lagoa do Piauí, interior do estado. A comunidade pagã tem crescido bastante no nosso meio, aqui na cidade, no estado, na região. A Vila Pagã é um projeto muito audacioso, muito ambicioso, mas que eu acredito que possa dar certo. Porque tem tudo para dar certo, é um projeto ambicioso, mas que tem tudo para dar certo, porque é algo inovador. Com a ajuda de todos e a participação de muitas pessoas, vai dar certo. Um projeto ambicioso, mas profundamente interessante e original, que só vai ser possível com a reunião de forças. Eu acredito que quando várias pessoas se unem para um mesmo objetivo, tudo dá certo. Eu tenho esperança e desejo de que dê certo, porque além de ser um ponto turístico, vai ser uma zona para as pessoas pagãs, para o objetivo e como se encontrar. Vai ser um lugar onde a gente vai ter templos para adorar, vai viver entre comuns, compartilhando ideias, objetivos. Espero que dê certo e espero morar lá também. Uma só pessoa não tem condições. Agora, um grupo de pessoas com esse mesmo objetivo, aí sim, aí pode dar certo. A instalação desse projeto no Piauí, eu acho uma coisa fantástica, porque aqui a gente se sente um tanto excluído em todos os sentidos. O Piauí, ele é subestimado também em todos os sentidos. Eu acho que a ideia a partir daqui, do Piauí, é uma coisa extraordinária, porque a gente mostra que a gente tem capacidade, a gente mostra que a gente tem ideias, que a gente tem potencial intelectual, cultural e, sobretudo, força de vontade. Eu apoio! Eu apoio! Eu apoio! Eu apoio! Eu apoio! Vila Paganha! Eu apoio! A CIDADE NO BRASIL